Segundo os dados divulgados pela Prefeitura de Alta Floresta, o município voltou a registrar alta no número de casos ativos de covid-19. Em 30 de dezembro de 2021, o número de casos ativos era de 82. No dia 3 de janeiro, 63 casos. E no dia 4 de janeiro, o número passou a ser de 105 casos ativos. Ainda não se sabe de quais variantes do coronavírus se trata, mas o sinal de alerta se acendeu para reforçar a necessidade de medidas preventivas, como a utilização de máscaras e o distanciamento social. O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo a nova cepa do coronavírus. Débora Ramuz de Alta Floresta, para o boletim 90 segundos.